Eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela Pro bico da favela, pro bico da favela Eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela Pro bico da fa-da-fa-da-fa-da-fa-da-fa-da Pro bico da favela Pra todas novinha safada Que na mente vem maldade Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser Vai sentando com os atos Se você quer que eu te chame de cachorra Se você quer que eu te chamo de piranha Se você quer que eu te banque a noite toda É só você fazer tchurururu na cama Eu vou arrastar ela Eu vou arrastar ela Pro bico da favela Pro bico da favela Eu vou arrastar ela Pro bico da favela Pro bico da favela Pra todas as novinhas safadas Que na mente vem maldade Sentando a pica na pica do set Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser Vai sentando com vontade Sentando a pica na pica do set Vai sentando com vontade Sentar, sentar Vai sentando com vontade Sentar, sentar Vai sentar em cidade É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas Se você quer que eu te chamo de cachorra Se você quer que eu te chamo de piranha Se você quer que eu te banque a noite toda É só você fazer tchurururu na cama O DJ Gordapena, tá brabo mesmo, viado Só lançando pedrada na net? Puta que eu pariu, hein? Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado